De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto cria a Bolsa Medicamento de R$ 500 para pessoas com doenças crônicas ou degenerativas que precisam de medicamentos de uso contínuo não fornecidos pelo governo. A proposta não define as doenças, mas as mais comuns são hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, esclerose múltipla e as cardiovasculares. Podem solicitar a Bolsa Medicamento as pessoas beneficiadas com o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o auxílio emergencial de R$ 600 e o programa Bolsa Família, bem como os trabalhadores da cultura impedidos de trabalhar por causa da pandemia de Covid-19. O senador Rogério Carvalho argumentou que, segundo pesquisa do Data Senado, feita entre 18 e 23 de abril, a renda de 68% dos brasileiros diminuiu com a pandemia. E defendeu a ajuda às pessoas com doenças crônicas. A saúde no Brasil já está bastante debilitada. Imagina para os pacientes de doenças crônicas e degenerativas que têm o risco da Covid-19. A dificuldade de acesso a medicamentos e a restrição de renda são problemas que impõem a essas pessoas o risco da morte. Por isso mesmo, estamos propondo, num projeto de lei, uma Bolsa Medicamentos que vai permitir uma ajuda financeira de até R$ 500 para que estes pacientes crônicos possam comprar os remédios e consigam superar com dignidade este período de pandemia. Ainda pela proposta, os recursos necessários para a Bolsa Medicamento serão liberados pelo Executivo em 10 dias após a publicação da lei. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.